Pela saúde da mãe, Adriana Fortunato, de 45 anos, está internada na Coordenação de Emergência Regional do Rio com Sangramento Uterino, associado a uma anemia aguda. Ela precisa ser transferida imediatamente para um hospital capacitado, mas adivinha, eles não conseguem a transferência. Daniel Penafim, Rodô. Nós vamos abrir a nossa reportagem de hoje falando a respeito da Constituição Federal, que estabelece que é direito de todo e qualquer cidadão brasileiro ter acesso a um tratamento médico de qualidade para resguardar a sua integridade física e a sua saúde. Está escrito na nossa Constituição, é direito do cidadão. E esse direito, segundo familiares, vem sendo negado. A dona Adriana Fortunato, de 45 anos, que está internada aqui na Coordenação de Emergência Regional do centro da cidade. Uma unidade da prefeitura que, na verdade, é uma central de regulação, mas também funciona como uma unidade de saúde de pronto atendimento. É para as pessoas que chegam aqui com pressão alta, gripadas, com algum tipo de luxação no braço, na perna, para atendimento básico. Não é para o problema que ela tem. Ela deu entrada aqui no último sábado com um quadro grave de sangramento uterino. Precisou fazer transfusão de sangue. Só conseguiram fazer transfusão de sangue nessa mulher de 45 anos, jovem até, na segunda-feira. Os médicos aqui já disseram, ela precisa ser transferida. A família quer a transferência. O hospital Sousa Guiar fica aqui pertinho. A maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda também fica aqui pertinho. Mas até agora, nada de transferirem a dona Adriana. E o filho dela, o Manuel, está bem apreensivo. Qual é o seu maior temor? Qual o estado da sua mãe agora? Meu medo é que o estado dela se agrave, né? E seja necessário ela ir para o CTI, porque ela está perdendo muito sangue. Continua. Continua perdendo muito sangue. Não fez uma tomografia, não fez uma transvaginal, uma ressonância. Aqui é uma unidade de pronto atendimento. Funciona 24 horas, mas não tem um suporte para ela. A família, por meio do filho dela, do Manuel, conseguiu uma liminar na justiça que determina a transferência imediata para a humanidade de saúde, seja uma unidade pública ou particular, com os gastos sendo cobertos pelo poder público. Mas a liminar vem sendo descumprida. Sua mãe não foi transferida. Quer dizer, é a justiça sendo passada para trás porque deveria segurar a saúde das pessoas. Infelizmente, ela não foi transferida. Ela está sangrando, sangrando bastante. Ela está piorando. Está piorando o quadro dela e ela precisa ser transferida. Ela só está fazendo um hemograma. Hemograma diário, com as taxas baixas. Está para a ketopênica. Os glóbulos vermelhos estão cada vez mais baixos, precisando ser transferida. Essa é a história da dona Adriana Fortunato, de 45 anos. Hoje, com ela, negligência do poder público, aqui, numa unidade de saúde. Amanhã, com quem será? E é exatamente por isso que a gente está aqui, para tentar, de alguma maneira, ajudar por meio do SBT. Meu medo é que aconteça algo mais grave com ela, né? A gente precisa de um atendimento decente e correto para a paciente. A gente precisa de mais empatia. A gente precisa de um atendimento decente e correto para a paciente. A gente precisa de um atendimento decente e correto para a paciente. Obrigado.